O incêndio aconteceu por volta das 19 horas e praticamente destruiu a loja de confecções que fica no centro da cidade. De acordo com o Tenente Nunes da 10ª Companhia do Corpo de Bombeiros aqui de Presidente Dutra, o incêndio foi causado por uma pane elétrica em um ventilador. Esse incêndio foi controlado inicialmente por populares que fizeram o uso de extintores. Em seguida, as equipes chegaram ao local e fizeram o serviço de rescaldo. Foi constatado que através de civis com a utilização de preventivos fixos, que são os extintores de incêndio, eles debelaram os primeiros princípios de incêndio do estabelecimento. Entretanto, por se instalar em um centro comercial de bastante material combustível, que são as roupas, nós verificamos que poderiam ter possíveis fontes de calor, que é um procedimento que nós fazemos no rescaldo do estabelecimento. E a presença abundante também de fumaça, que a fumaça também é um agente guinitor de chamas. Ali do lado fica um posto de combustível. E essa foi a primeira preocupação das equipes da 10ª Companhia ao chegar ao local. As equipes fizeram o serviço de rescaldo e se preocupava com o foco de incêndio que poderia atingir as casas ao lado. Historicamente, todos os centros comerciais, as lojas, elas sempre são uma ao lado da outra. E devido a isso, se tiver um incêndio de grandes proporções, ele acaba fazendo de uma forma de dominó. Através de propagação do calor, transmissão de chamas, as chamas vão se propagando de um estabelecimento ao outro. Por ventura, no local lá, existe, na verdade, um posto de combustível ao lado, separado somente por uma via pública. E devido a isso, a preocupação nossa é muito grande, né? Que a gente sabe que o líquido inflamável é bastante volátil. E a nossa preocupação era devido a esse termo de combustível que estava nesse posto e devido às outras lojas também, que eram ao lado do centro comercial, onde teve um princípio de incêndio. No dia seguinte, dava para perceber os estragos causados pelo princípio de incêndio. Manequins queimados e peças de roupas amontoadas e destruídas. Um prejuízo enorme para os proprietários. Esse não é o primeiro caso de incêndio em lojas da região do centro de Presidente Dutro. Em menos de dois anos, esse já é o terceiro caso. O comandante alerta para os cuidados, principalmente ao fechar os estabelecimentos comerciais. Para todos os proprietários comerciais, inclusive industriais, de médio, empresarial, a gente sempre orienta que ele faça uma verificação periódica das suas instalações elétricas. A gente sabe que nada dura para sempre. Então, toda instalação elétrica também tem um prazo de validade de acordo com um laudo pericial do técnico, eletricista ou engenheiro. Através disso, ele pode estar fazendo uma avaliação periódica do condicionamento de sobrevida, digamos, do equipamento. Se ele ainda está passando uma corrente elétrica de saturação considerável, se o equipamento está, se a afiação elétrica está com o capeamento aconselhável para o ambiente. Muitos estabelecimentos comerciais, com decorrer do tempo, mesmo vendendo o estabelecimento ou alugando, não existe aquela preocupação de fazer uma revisão da instalação elétrica. Mas nós, do Corvo de Bombeiros, a gente orienta que sempre seja feita, assim como também uma breve análise das instalações dos preventivos fixos, que aí vem o caso da nossa alçada do Corvo de Bombeiros, que são as extinturas de incêndio, as saídas de emergência e sinalização. Qualquer dúvida, qualquer comerciante, qualquer industrial que tiver uma dúvida, a 10ª Companhia Independente de Bombeiros Militar vai estar à disposição, que está provisoriamente instalada aqui no 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra.